Bom dia, já estou prontinha pro primeiro dia de parque. Vou com essa jaqueta, porque aqui tá um sol meio fake, mas também posso tirar e ficar só com essa regatinha. Bem all jeans, né? Quer dizer, all jeans and white. Mas tá lindo esse look, amei. Fiz uma trança aqui, né? Porque vocês sabem que parque eu fui todo descabelada, indo na Monterros. Então, assim, cabelinho preso pra não ter erro. Amei o look. Coloquei na Diorga. Sou apaixonada pela cidade. Gente, tá tendo uma festa aqui do lado de casa. São 0 da manhã, vamos tentar, ó. Enfim, meus histórios vão subir atrasados, tá? O dia de ontem, que eu não fiz, não, nem carregou. Porque a internet daqui não é muito boa, a consulta vai pegar muito bom, o EFA também não tá muito bom. Então, tá tudo bem. É isso, gente. Bora com a chantia, porque o dia tá com a coisa mais linda do mundo. Chegou, véi. Chegou, véi. Bom, já chegamos aqui, porém, eu vou filmar tudo. E vou salvar e vou postar só quando eu for embora o quarto, tá, gente? Porque eu quero aproveitar. A Luz Milo vai postar em real time, porém, eu não vou. Eu quero aproveitar o máximo. E aí, eu vou filmar tudo e quando eu saio daqui de noite, eu posto tudo pra vocês. Mulheres casais. Isso aqui não é Fast Pass. Isso é um VIP. Então, pra galera que ficar interessada, eu vou deixar que o Instagram do Universal, eles têm o Instagram todo em português, então, fica mais fácil pra vocês entenderem tudo. Ó, gente, é o VIP daqui. E a gente. Aí a gente já sai aqui, ó, na montanha russa. Sem fila. Agora a gente tá indo na montanha russa. E a gente tá com o time. Tá levando a gente pelos lugares mais VIPs que tem aqui na Universal. A gente entra pela saída da parada. A gente entra pela saída. Pra não pegar fila muito. Jimmy! Você é tudo, Jimmy. Jimmy! Say hi to Brazil, Jimmy. Pode vir. A gente vai nessa agora. Esquece tudo. Agora a gente vai nesse que molha tudo. Estão prometendo que vai molhar. Ao antes. Ao antes. Ao antes. Depois eu mostro o leopoldo. Parabéns. Boa porcarista. É verdade. O que é que eu não vi? 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 Legenda Adriana Zanotto